Quem é o Vermelho 2? Vamo lá! Volta, 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 volta tudo, volta tudo, volta tudo Volta, 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 volta Volta, peraí, volta, volta Ah, porcaria do carro bate em mim Volta, volta, volta Porcaria, mano, esse segundo com o terceiro colocado em mim Fica uma paa, eis teu barulho ali Porca Porca Porcaria, mano, esse segundo com o terceiro colocado em mim O porcaria do carro Ah, que merda! Tô! 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 Merda, eu tava batendo! Tô. Tô! Fã! 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 Ah, tô nervoso! Caralho, ele tava raro! Ah, tô nervoso! Ah, brincadeira, mano! É pra atrapalhar! Venci, graças te dou, amigo! Graças te dou! Milha Volta foi justamente a última! 33 segundos! Gente, obrigado! Pra assistir, fiquem com Deus! E até o próximo vídeo!